E então, a bruxa prendeu a fada e todos os duendes numa grande gaiola. Socorro! Socorro! Gritaram eles. He-he! Eu nunca soltarei vocês! Disse a bruxa. Essa não! Por que ela prendeu todas as crianças? Porque a bruxa era muito malvada e as crianças estavam perturbando ela. Ah! Toda aquela caçada deixou a bruxa com fome. Então, ela comeu um bolo velho mofado. Nhaque, nhaque, nhaque! Eca! Por que ela comeu um bolo velho mofado? É o que as bruxas comem. E bebeu um copo de leite estragado. Glup, glup, glup! Ah! Eca! Depois disso, ela caiu no sono. Ronque, ronque, ronque! Ela dormiu! Disse a fada. Rápido! Vamos fugir! Então, os duendes quebraram a porta da gaiola e a princesa fada pegou sua varinha de volta. Uou! E aí? A bruxa acordou. Ah! Voltem já pra gaiola! Gritou a bruxa. Mas a fada já havia lançado seu feitiço. Zip, pim, bambalá! Mágica da bruxa, acabe já! Num segundo, todas as crianças foram libertadas e a bruxa, pesada de tanto que comeu, não conseguiu pegá-las. Enfim. É, viva! E o que aconteceu depois, mamãe? A bruxa foi repreendida por ser tão malvada e teve que lavar pratos pelo resto da vida. São terríveis as bruxas. Ainda bem que elas não existem de verdade. Não é mesmo? É divertido! Oh! É uma aranha! Olha, é uma aranha de brinquedo. O papai prega essa peça todo ano. Ho, ho, ho! Feliz dia da travessura! Ho, ho, ho! Senhor duende! Eu sinto muitíssimo, princesa Holly. Eu espero que ele não tenha assustado você. Tá legal! É engraçado! A senhora é boa em fazer magia. Bom, eu não gosto de usar mágica hoje em dia, porque... Eu disse! As bruxas não são boas em mágica e elas nunca usam. O que disse? Ô, dona bruxa, se a senhora usasse mágica hoje em dia, o que a senhora faria? Estou aposentada. Então, a senhora não fica mais caçando fadas e duendes? Ah, eu não uso, não. Bem, as bruxas não fazem mais nada. Elas só têm um cheiro esquisito e fazem bolos horríveis. O que é? Quanto à mágica, são completamente inofensivas. Ela não deve saber nem fazer um simples feitiço de transformação. Eu sei sim! Então, por que não muda este papel de parede horroroso? Ou deixa essas poltronas mais confortáveis? Papaparichá! Podia fazer bolos gostosos. Eu estou avisando. Ou criar roupas novas. Olha, se você mudar mais uma coisinha... Um pouco de maquiagem... Lamento ter que congelar a Babá Plum. Ela foi muito rude comigo. Acho que a Babá não teve a intenção de ser rude, dona bruxa. Talvez não. Mas ela foi. A senhora vai deixar a Babá Plum congelada pra sempre? Não! Se a Babá pedir desculpas, ela pode ir. Ô, Babá Plum, peça desculpa, dona bruxa. Eu não vou pedir desculpa. Eu só estava tentando ajudá-la, sua bruxa rabugenta. Então, não vai deixar a Babá Plum ir? Não! Ela precisa de ajuda. Tudo bem se fomos embora, dona bruxa? É claro! Vocês dois foram companhias muito agradáveis. Qual é o plano? Nós temos que avisar o rei. Sim! O papai pode repreender a bruxa. E ela soltará a Babá. Tchau! Ah, tchau! Muito obrigado por nos receber, dona bruxa. Sim! Obrigada, dona bruxa. Adeus! Vamos estudar sapos. Não tem nenhum sapo aqui. Nenhum sapo. Puxa, que frustrante. Podemos ir pra casa agora? Isso não é problema. Vou transformar um de nós em sapo. Alguém se candidata, por favor? Vamos lá. Quem quer ser um sapo? Minha nossa, mas que bando de medrosos. Vou ter que fazer eu mesma. Zig-zag-zapo, me transforma em sapo. Puxa! Um sapo comum. Vejam como ele é pegajoso. E como ele é fedido. Ah, que perfeito! E que barulho engraçado ele faz. Bem, isto encerra a aula de ciências de hoje de forma muito satisfatória. Baba Plum, pode voltar ao normal agora. Eu acho que a Baba Plum não pode voltar ao normal de novo. Ela não consegue pegar a varinha. Ah, que pena. Bom, como dever de casa... Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como um sapo? Não podemos? Ah, suponho que não. Que fada quer transformá-la de volta? Eu, eu, eu! Pois bem. Holly, faça seu melhor. Ah, ah, não sei ao certo o que feitiço usar. Aposto que a Baba Plum ia querer que você tentasse de qualquer forma. Certo, eu vou tentar esse. Abra a cadabra... Ah, de sapo pra fada! Ah, funcionou! Ah, obrigada, Holly. Ops, desculpe, Baba Plum. Você fez muito bem, Holly. Mas balançou sua varinha forte demais. Abra a cadabra... De sapo para a fada. Quando o seu dente cai... Quem é que você chama? A fada do dente! Babá, por que a mamãe disse que ser uma fada do dente era perigoso? Há muitas coisas com as quais devemos ter muito cuidado quando voamos à noite. Por exemplo... Teias de aranha, por exemplo. Boa noite, dona aranha. Desculpe estragar sua teia. Mas é que o jovem duende não é muito experiente em voo noturno. Ufa! Tchau! Vamos? Primeiro, precisamos de uma goda de orvalho de uma telha de aranha. Olhem! Uma goda de orvalho! Holly, pare! Não é uma boa ideia voar perto da madame aranha. Por que, Baba Plum? A vibração das suas asas de fada são iguais às de uma mosca. E ela gosta de comer moscas. Comer moscas? Ufa! Shhh! É! É o que as aranhas fazem. Você gosta de tomar sorvete. As aranhas gostam de comer moscas. Elas possuem um hálito muito fedorento. É... Com licença, madame aranha. Seria possível pegar uma gota de orvalho da sua adorável teia? É para fazer um remédio para o rei. Madame aranha disse que sim. Vou pegar a gota de orvalho, Baba. Duendes são muito bons em escalar. E eu sou um duende. É! Legal! Perfeito! Agora precisamos de Baba de Lesma. Veja, uma lesma! Holly, você pode pedir desta vez. Só vai ter que gritar um pouquinho. Porque as lesmas não escutam muito bem. Por que, Baba Plum? Porque elas não têm ouvidos. Nós não podemos pegar a baba que está no chão? Você não pode sair por aí pegando a baba de qualquer um sem pedir primeiro. Isso não é educado. Olá! Tudo bem, senhora lesma? Mais alto! Olá! Ah, senhora lesma! O meu pai, o rei, não está bem. Precisamos de um pouco da sua... da sua baba para fazer o remédio dele. Será que podemos pegar um pouco nesse pote, por favor? Rolly, eu acho que ela disse sim. Muito obrigada, senhora lesma. Parabéns, Holly. Vamos checar nossa lista. Uma gota de orvalho. Aqui, Baba Plum! Baba de lesma. Aqui, Baba Plum! E por último, precisamos de arroto de sapo. Isso pode ser complicado. Ali tem um sapo, Baba Plum! Ah, bom dia, senhor sapo! Será que faria a gentileza de arrotar dentro desse pote? Agora relaxe, assim. Não temos o dia inteiro. Para fazer os bebês arrotarem, a gente esfrega as costas deles. Tá legal, vou esfregar as costas do sapo. Ouvi alguma coisa. De volta para a cozinha. Agora, vamos misturar todos os ingredientes. Amora, açúcar, limão, gota de orvalho, baba de lesma... E, finalmente, arroto de sapo. E agora, as palavras mágicas. Açúcar e tempero, glug, 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 arroto de sapo, baba de lesma. Ah, isso deve ter um gosto muito horrível. Não, Ben. Lembre-se, é uma poção para esfregar nos pés. Não é para beber. Ninguém beberia isso. Ah, nossa, que ruim. Ah! Ah! Que gosto horrível! Papai, você não devia ter bebido isso. Hã? Era para passar nos pés. O quê? O que acontecerá agora? Vamos ver o que o livro diz. Blá, blá, blá. Ah, minha nossa. O que é? Minha nossa! Isso não é uma receita de remédio para resfriado. É cura para careca. Ah! 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 Ah!